Uma pesquisa do IBGE aponta que as pessoas portadoras de alguma deficiência procuram um trabalho e querem uma chance no mercado. Lembrando que uma lei federal obriga empresas que com mais de 100 funcionários precisam destinar de 2 a 5% das vagas para este público. Em Governador Valadares, há estabelecimentos que possuem pessoas com deficiência no quadro de pessoal. E a nossa equipe trouxe uma reportagem aqui. Pode balançar. No quadro, cartazes sobre a conscientização e respeito às pessoas com algum tipo de deficiência. O Ramon trabalha como auxiliar pedagógico há sete meses em uma instituição de ensino em Governador Valadares. O primeiro emprego veio aos 42 anos. Hoje, três anos depois, ele conta como a oportunidade bateu na porta. Foi um presente de Deus. Eu estava na minha casa. Quando chegou a mensagem no meu celular. E perguntou, Ramon, você está trabalhando? Eu falei, não. Você quer trabalhar? Eu falei, claro. Eu falei, é onde que é? Ele falou, no Senac. Eu falei, eu agradeci. Porque a vida toda eu passei aqui e não tive condições de fazer um curso quando eu era jovem. Porque aqui não tinha acessibilidade. E agora, ter condições de ter concorrido a um emprego aqui, a uma vaga, onde eu sonhei fazer curso e trabalhar aqui, poxa, é um sonho realizado. A empresa oferece toda a acessibilidade. Ao lado do elevador, uma placa indicativa a esse público. O auxiliar está feliz por trabalhar na empresa. E eles olham o nosso exemplo e falam, nossa, se ele é capaz, eu também sou capaz. Eu também vou ter condições de crescer no mercado de trabalho. Nesse supermercado, também há oportunidades. A Solange trabalha aqui há sete anos. Ela vai exercer nova função. Comecei como auxiliar operacional. Trabalhei muitos anos como auxiliar operacional. Gosto muito da empresa, estou muito feliz de estar aqui. Sempre quis uma oportunidade de crescer, de mudar de função. E agora eu consegui. Estou indo para um novo setor, o setor de frios. E fui lá fazer um teste, gostei muito. Estou muito feliz por receber essa oportunidade de crescimento aqui na empresa. Sempre com muita força de vontade. A Karen também é funcionária da rede. Ela trabalha há cinco anos na empresa. Aqui no supermercado, fazendo várias coisas, ajudo em outros setores também. Sempre apoio as pessoas que precisam de ajuda aqui no setor. Gosto muito de trabalhar aqui no setor e de ajudar as pessoas. Sempre sou muito hostiva aqui no trabalho e gosto muito daqui. A gerente do setor de recursos humanos da empresa fala como é o processo de contratação desse público. As vagas são divulgadas, a gente tem vagas hoje em diversos setores. As pessoas se inscrevem, entregam o currículo, participam do processo seletivo e são destinadas, de acordo com a competência de cada um, aos cargos que a gente tem hoje disponível. O treinamento, na verdade, ocorre para todos os colaboradores. E o colaborador com deficiência também não é diferente, ele participa. São treinamentos específicos voltados para cada área. Então, a gente tem os colaboradores que são responsáveis em estar ministrando o treinamento. E o colaborador deficiente, ele tem uma adequação, como por exemplo, o surdo. Tem o profissional, o intérprete de Libras, que participa junto com o colaborador fazendo adequação para a língua de sinais. De acordo com o último levantamento do IBGE, 29% das pessoas com deficiência apresentaram taxas de participação e 34% de formalização no mercado de trabalho. Essa psicóloga organizacional comenta sobre a inclusão social. Eu acredito que a gente precisa, enquanto empresa, trabalhar a inclusão. Hoje em dia, a gente percebe que nós precisamos trabalhar isso, a inclusão na nossa empresa, porque isso também faz com que o colaborador fique na nossa empresa, que ele opte por ficar com a gente, ter um crescimento profissional aqui. Então, é importante trabalhar com isso, com a equipe, a inclusão social, a gente fazer o nosso papel também social na comunidade. Isso é importante, né? Todos têm que ter direito igual, né? Claro, claro.